O plantio da safra de milho de verão avançou 8 pontos percentuais na semana encerrada no dia 24 de novembro. Os dados são da consultoria França Júnior, que mostra que o plantio já passa agora dos 90% de área prevista para o novo ciclo. Já já a gente traz esses dados de exportação do milho, a gente ainda está falando do plantio. Milho de verão alcançou, portanto, 91% da área prevista até o último dia 24. O ritmo segue atrás da temporada passada e também da média dos últimos cinco anos. Vamos agora sim aos dados na tela. Como a gente via, o plantio avançou de 83 para 91%. Mudamos então o gráfico para trazer agora em destaque o ritmo e a diferença nos últimos anos. Nesta temporada, 17-18 são 91%, contra 98% no ciclo 16-17 e a média de 95% das últimas cinco temporadas.